E vamos agora para o direto da redação com as últimas notícias na área cultural. E quem está com a gente hoje é a repórter Carla Batista. Olá, Carla! Olá, boa tarde! A gente fala de cinema. Está em cartaz até hoje, lá no Cine Espaço, na capital do estado, o mais novo filme do cineasta paraibano Vladimir Carvalho. Se trata do Cícero Dias, o compadre de Picasso, que conta a história, né? De um dos maiores símbolos da pintura brasileira. Premiado na última edição do Festival de Brasília, o filme começou a ser produzido oficialmente em 2014, mas sua origem se deu em 1948, narrando aí a caminhada do pintor pernambucano, que também foi o forte representante do movimento modernista no Brasil. O documentarista mostra como Cícero retornou da França e o choque cultural que ele causou com as obras que traziam estética mais aí abstratas, né? Referentes ao país lá, que ele viveu por dez anos, que foi a França. O filme, que também conta com depoimentos do ceramista Francisco Brenan e do escritor e dramaturgo Ariano Soassuna, destaca aí a relação do pintor, né, do Cícero Dias com a cena local e também com o espanhol Pablo Picasso. Vladimir também explica aí que o título do filme não se trata de nenhuma licença poética, e sim que, de fato, o artista espanhol foi compadre de Cícero, pois batizou sua filha. A gente confere agora um trecho desse filme. O Cícero Dias, o compadre de Picasso. Eu vim ao mundo em 1907. O Engenho Jundiá foi a capital da minha infância, o meu reino. Me conheci pintor a minha vida inteira. A pintura de Cícero era sexo vivo. Pintura é coisa mental, dizia Leonardo. Sexo é coisa mental. Está toda aqui. Depois eu vim para o Rio de Janeiro. As primeiras aquarelas daquele ambiente, do Rio de Janeiro, Santa Tereza. A linha do bonde, que começa lá no Pão de Açúcar e vai bater lá no telhado do Outeiro da Glória. Nesta casa, Cícero Dias, começou a célebre obra dele. Eu vi o mundo, começava em Recife. A década de 20 termina com a Revolução de 30. Para a vida de Cícero Dias, havia também a tensão, digamos, existencial. Ele foi morar em Paris, porque de Cavalcante disse, você ficando aí não vai aprender mais nada. Vem-se e bora para Paris. Ele já se integra a um núcleo de intelectuais e artistas e pintores. O telefone do Picasso era mantido em nome de Cícero Dias. E foi jogado pela RAF sobre a França ocupada. E a pintura de Cícero estava se encaminhando o célebre para o extracionismo. Fisicamente, o Cícero morava aqui, mas a cabeça do Cícero estava irrecibível. Essa raiz poderosa nordestina se sentiu traída quando Cícero Dias chegou aqui com uma pintura picassiana. Foi um escândalo em Pernambuco. Foi desse ambiente que Cícero Dias inaugurou a construção dele. Pátria. Isto é uma pátria. Salve Vladimir Carvalho, grande paraibano de Itabaiana, que tanto nos orgulha, né? Assina aí a direção e também produção de grandes filmes da filmografia brasileira e paraibana. Como o País de São Saruê, Rock Brasília, O Engenho de Zelins, Barra 68, Cabra Marcado para Morrer, que fez aí parceria juntamente com o documentarista Eduardo Coutinho. E agora Cícero Dias, o compadre de Picasso. O filme também continua em cartaz. Está sendo exibido no Rio de Janeiro, em São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, Recife e Brasília. Eu volto com vocês.